Olá, amigos que acompanham a programação da TVA, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gregório Silveira e está começando mais um Edição Extra. No programa de hoje, iremos falar sobre diversos assuntos que repercutiram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dentre eles, falaremos sobre saneamento básico, autismo, também falaremos sobre segurança pública e, claro, sobre as escolas do mar. Vocês sabem o que são as escolas do mar? Tentaremos explicar um pouco mais na edição de hoje. E com tantos assuntos, uma pauta tão repleta, temos que ter dois grandes jornalistas. E temos, eles estarão conosco, Fábio Gadotti e Denis Luciano. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Denis Luciano, muito bem-vindo. Oi, Gregório, um abraço a você, ao Fábio e a todos que nos acompanham aqui na TVA. Senhores, então, dando início ao programa, vamos falar um pouco sobre segurança pública. Os deputados, utilizando, então, a sessão ordinária, falaram sobre os dois casos recentes que aconteceram de sequestro com meninas, um em Criciúma, na região do Denis, e outro lá em Pomerode. Casos esses que preocuparam muito, porque não vinham acontecendo tanto, dada a questão da lei, que ficou mais rígida, isso chamou até a atenção da polícia. Gadotti, como é que você vê essa preocupação da Assembleia Legislativa, essa participação, colocar esse assunto em pauta? Oi, Gregório. Realmente, esse assunto não tinha como fugir, está fora da pauta da Assembleia. São dois casos que chocaram muito Santa Catarina, tiveram repercussão nacional, inclusive, duas meninas de 11 e 12 anos, em Pomerode, em Criciúma. Esse caso, assim, para mim, primeiro, eu penso em dois viés. Primeiro, reconhecer o trabalho eficiente da polícia, das forças de segurança, polícia civil, polícia militar, um trabalho de inteligência, agilidade na resolução dos casos. Isso é muito importante para evitar que o operamento diminui, que casos desse tipo reincidam, se repitam. E, segundo, eu acho que você falou da legislação, eu acho que também leva a uma reflexão importante sobre a necessidade de que a legislação fique mais dura, ainda mais dura e realmente ela não incentiva, não estimula novos casos desse tipo. Principalmente no sentido de que eventuais condenados pela prática desses crimes realmente custem a sair, demorem mais para sair da prisão. Existe muito... a legislação abre muitas breças, né, para que essas pessoas saiam logo da prisão. Então, assim, inicialmente eu vejo esses dois... faço essas duas reflexões sobre esse caso. Denis, foi um caso que chamou muita atenção, você participou de perto aí em Criciúma, e como o Fábio realmente ressaltou, o trabalho da polícia é exemplar, né, Denis? Pois é, Gregório. Sabe que a Polícia Civil catarinense, ela vive hoje um estágio de maturidade e ganhou relevância nesse momento. Por quê? A Polícia Civil tem à sua frente um técnico extremamente capacitado, que é aqui da região, o delegado Ulisses Gabriel, atuou já aqui em Criciúma, Uruçanga, Cocal do Sul, ele é natural de turvo, então a gente conhece bem o ímpeto do delegado Ulisses aqui. E tem uma outra peculiaridade. O delegado Ulisses era suplente de deputado na legislatura passada, ele era do PSD, nem está afiliado mais, ele não tem mais vivência política, ele teve essa experiência antes, até concorreu a prefeito na sua cidade em Orleans, na eleição passada, e enquanto suplente assumiu na legislatura, que passou por um breve período na LESC e levou, inclusive, alguns debates interessantes a respeito de questões da segurança. Então, um técnico experimentado na segurança, ainda jovem, e que carrega também uma experiência legislativa, ou seja, tem a vivência política, a experimentação política para entender que muitas soluções da segurança passam pela esfera política. É necessário aproximar, e aliás, Santa Catarina já viveu problemas por misturar demais ou distanciar demais a segurança da política. É necessário uma aproximação, mas que não pode ser um negócio de servilismo, né? Tem que se respeitar o critério técnico da segurança, e isso faz bem o governador Jorginho, prestigiando a força da Polícia Civil, e o próprio delegado-geral, que nos parece ter feito um trabalho muito interessante no sentido de animar a tropa, porque há até pouco tempo só se falava, quando nós, o Fábio, nos seus espaços, nós aqui, você também, Gregório, a gente falava na Polícia Civil sobre o quê? Sobre lamento de falta de delegado, falta de policial, falta de arma. Certamente os delegados continuam faltando, os policiais também, mas a gente nota hoje uma polícia mais resolutiva. E onde está o papel da Assembleia nisso? Justamente em canalizar essas demandas, não é? Em buscar essas demandas, levar aos canais competentes, e não somente ficarmos aqui multiplicando mazelas, porque quando a gente multiplica a mazela, se favorece o bandido, porque é bom para o bandido que a polícia esteja enfraquecida. Logo, as reações prontas, rápidas e resolutivas, nesses dois casos, esse de Criciúma e esse de Pomerode, mostram uma polícia mais forte, e isso é muito positivo para o Estado, e a Assembleia tem um papel importante no sentido de dar salvaguarda e apoio às demandas dessa corporação tão importante, Gregório. Denis e Gregório, se me permitem, realmente, pegando o gancho aí na fala do Denis, isso mostra como é importante fortalecer as forças de segurança, e porque a Polícia Civil e o Estado de São Adriano dão um recado importante na resolução desses dois casos, que não vai aceitar que esse tipo de crime prospere, aliás, nem esse nem outro, mas especialmente crimes dessa natureza. É verdade. E, Gadotti, a gente vê também, como o Denis falou ali, essa conversa muito aberta entre o Legislativo, entre as forças policiais, o Legislativo, na sua parte, ali com as leis, ou tentando melhorar cada vez mais essa questão. Então, é importante esse tipo de diálogo, que esse diálogo permaneça, e a gente vê que em Santa Catarina está cada vez mais alinhado. Ah, com certeza, porque é dessa conversa e desse contato mais próximo que o Legislativo vai perceber que se é necessário fazer alguma mudança de rota, tanto em termos legislativos, quanto em termos de estrutura mesmo, de conversar com o Executivo para encaminhar algumas soluções, recursos, algum tipo de solução de medida administrativa que seja mais eficiente ainda em combate à criminalidade. E, ô Denis, a gente vê uma mudança de postura também no que diz respeito à segurança pública aí na região sul, onde também eu atuo, principalmente ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As forças de segurança estão cada vez mais unidas no combate ao crime, principalmente ao tráfico de drogas. A gente vê que isso está sendo um exemplo aqui em Santa Catarina, que está reverberando em todo o país. Isso é muito importante, as forças de segurança, a Polícia Civil do Estado gaúcho, a Polícia Civil do Estado catarinense, as forças militares também. Então, isso vem para dar muita força e o governador também apoia muito isso. Pois é, aí nós voltamos àquela nossa lembrança há pouco aqui, dessa transversalidade entre política e insegurança. A gente não pode escantear uma da outra, entender que a segurança é algo extremamente técnico e que a política avança a outros campos que não os mesmos. E, na verdade, tem muita coisa em comum. Então, é preciso que uma política de boa vizinhança exista para que polícias de estados, com as suas características peculiares, operem juntas. E nós tivemos há poucos dias uma operação aqui que envolveu tráfico de drogas e foi um negócio extremamente forte, relevante, que tirou muita droga de circulação, que desmantelou parte de um esquema forte aqui e que foi uma ação solidária entre polícias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E isso é possível a partir do momento em que você tem polícias mobilizadas, bem dirigidas, bem orientadas. E se as nossas polícias aqui do Sul ainda não são as mais bem equipadas, pelo menos elas contam com um material humano, com uma motivação que supri isso. Agora, nós temos também um investimento em tecnologia e que foi algo provocado em muitos debates na Assembleia Legislativa. O investimento que melhorou a tecnologia e faça-se justiça. O governo Carlos Moisés fez esse investimento, muito provocado pela Assembleia Legislativa, tanto em equipamentos, armamentos, nem tanto em material humano, que é hoje ainda uma carência. Mas eu volto a esse tópico, Fábio e Gregório. Até há pouco a gente ouvia, a todo momento, a polícia civil se lamureando das dificuldades. Olha, não tem delegado. Olha, tem X delegacias fechadas. Isso continua acontecendo. Houve aí uma adição de uma quantidade, mas é aquilo, é uma gota no oceano. A mesma coisa efetiva de policiais. E hoje a gente nota essa mesma força aí, atuante, presente. Somente hoje nós tivemos duas operações muito relevantes aqui no sul do estado, de outros crimes, de outras matrizes criminosas, também com um empenho muito efetivo da polícia. A gente vê a polícia se multiplicando de uma forma que é muito positiva para o catarinense. Afinal, é isso que a gente espera diante dos impostos que pagamos, que tenhamos uma guarida em termos de segurança e estamos tendo. O Fábio, tem a questão também, muita gente olha para a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, e vê como é a casa que faz a legislação, mas faz muito mais do que isso. A gente vê muitas emendas parlamentares sendo destinadas até mesmo para fortalecer a segurança pública e equipar essas polícias, como o Denis mesmo falou. Sim, por isso que é na mesma linha que eu falava antes. Por isso que é importante essa aproximação, que deputados e também o Executivo Lógico estejam próximos, que ouçam essas emendas e consigam canalizar de uma forma prática. As emendas são muito importantes nesse sentido. Eu percebo isso. Aqui na região da Grande Florianópolis também, que eu acompanho mais de perto, eu percebo que as emendas parlamentares conseguem suprir uma lacuna importante das prefeituras e até do governo do Estado. Denis, vamos trocar um pouquinho de assunto, vamos continuar aí na questão jurídica, na questão legal, nos debates que tem nas casas da legislação, que tem agora a questão do debate da descriminalização da maconha, que foi também amplamente debatido na casa nossa aqui de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa, uma preocupação que se tem com relação a esse tema. O que você me disse sobre isso? Olha, Gregório, eu vejo com tristeza a confusão que alguns fazem entre descriminalizar maconha, que é um tema que diz respeito a uma droga, e a questão medicinal, que vai lá na outra ponta, mas que também precisa estar no mesmo ou em um mais avançado nível de debate. Aqui, no âmbito local, nós tivemos há poucos dias uma discussão sobre a adoção de uma política pública municipal de distribuição nas unidades de saúde de medicamentos à base de canabidiol, porque os mesmos são reconhecidos com um extremo potencial para aliviar desconforto, dor, gente com fibromialgia, gente com problemas emocionais, os mais diversos, enfim, tem uma gama de males que são diminuídos diante desses medicamentos. E aí, disso já se fez, de parte, em algumas forças, um cavalo de batalha, dizendo, olha a maconha, estão discutindo a maconha. Nesse caso, não, né? Estamos falando de um medicamento que tem naquela planta, naquela erva, princípios que, de fato, beneficiam a saúde das pessoas. Isso não diz respeito a tráfico. E quando se fala na descriminalização da maconha diante do debate que o Supremo faz, e é um debate necessário, mas ele é um debate que precisa envolver mais o todo, a sociedade, porque é inegável que, quando se fala em uma determinada quantidade de uma droga que movimenta um mercado, você está, inegavelmente, mexendo com uma porção do tráfico. Você está, sim, alimentando economicamente com uma chancela oficial a possibilidade de um consumo extrapolado, que não seja só consumo, que fraciona aqui e dali de acolá, vira tráfico. Não é conforme as quantidades que são manipuladas, manuseadas. Como alguém exemplificou outro dia, daqui a pouco chegaremos ao ponto de não termos só o bafômetro, o etilômetro, para medir o grau do que bebeu o sujeito ao volante. Nós vamos ter que ter um equipamento para medir o quanto ele fumou, não é? E o prejuízo que aquilo pode causar aos efeitos colaterais desse motorista, por exemplo, e podemos citar ele e outras áreas profissionais que dependem de uma conduta, uma atenção, um perfil que é incompatível com o que aquele consumo ocasiona. Então, eu penso que nós precisamos de uma discussão mais madura, mais ampla, mais envolvente da sociedade em geral. Penso que a forma como está se discutindo hoje, Gregório, ela é perigosa, porque ela nos coloca na ante-sala de muitos problemas. Fábio, o Denis tem ampla razão quando ele fala sobre esse assunto, e falou-se muito bem, porque quando tem um consumo, por menor que ele seja, há um fornecimento, né? Então, tem-se esse cuidado de discutir um pouco melhor esse assunto. E, claro, como o Denis falou ali, partir para o lado medicinal. Medicinal, a gente sabe que dá muito resultado, muitas doenças ou transtornos precisam do canabidiol, que é importante, mas tem que separar, né? Separar essas duas discussões. Mas, no que diz respeito à descriminalização da maconha, é um assunto bem delicado, né? Sim. São duas coisas bem distintas, como o Denis colocou. a questão do canabidiol e o uso no tratamento de saúde. Eu acho que, apesar de haver alguma resistência de alguns setores ainda, mas é um caminho sem volta, e realmente a gente percebe um avanço importante, benefícios importantes, né? Para doentes aí, de pessoas que têm graças doentes. Agora, a discussão que está ocorrendo no STF, eu acho bem delicada, complexa. Primeiro que... Primeiro, a questão. O STF, praticamente, já decidiu, falta só um voto, né? É muito difícil que isso não aconteça, ou seja, a descriminalização do porte de maconha, até uma determinada quantia, né? Que o STF ainda vai decidir. Os ministros falaram de 25 gramas a 100 gramas. E há um ministro, Edson Fachin, por exemplo, que defende que o STF só decida que precisa ocorrer a descriminalização até uma determinada quantia, e que essa quantia seja decidida pelo Congresso. Então, isso ainda não está definido. Agora, eu acho bem complicado, porque, por um lado, há uma justificativa de que seriam quantias muito pequenas, né? E que as pessoas não teriam nenhuma ligação com o tráfico, né? Isso precisaria ser configurado para a pessoa poder se enquadrar na descriminalização. e que já existe muita... que não justificaria mover judiciário, polícia, encaminhar a pessoa para o presídio em função de uma quantidade muito pequena. É uma justificativa até que é plausível, num certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, pode significar o quê? Um estímulo, como você falou, um consumo pequeno pode caminhar para um consumo maior, enfim, até para o tráfico de drogas, eventualmente, como a gente sabe. Então, é um tema delicado, complexo. E eu, em princípio, acho temeroso, temerosa a descriminalização, que ela pode levar a sociedade para um caminho não muito saudável. E me permitam pontuar que essa ação começou com uma ação, com um processo na Defensoria Pública de São Paulo, que questionou a prisão de uma pessoa que estava com três gramas. Realmente é muito pouco. Se ficou configurado que ela não tinha nenhuma associação ao contrato, porque realmente é pouco. Mas a Defensoria argumentou o seguinte, que a pessoa não apresentava a conduta que afrontava a saúde pública, e sim a saúde do próprio usuário. E que a lei seria inconstitucional porque ela feria o direito à liberdade individual. Eu acho questionável esse argumento. E o Denis, vai de encontro também a todo um trabalho que é feito pela nossa Polícia Militar, do PROERD, ensinando as nossas crianças a ficar longe das drogas e tudo mais, trabalhando-se isso. Daí as crianças vêm em TV, acompanham, vêm essa questão da descriminalização, acabam não participando mais de atos como esse do PROERD, que até o deputado Lucas Neves utilizou a tribuna para falar que ele participou também, que aquilo deu para ele muita hombridade, que ele amadureceu muito com o PROERD. Há uma dicotomia aí, né, Denis? Toda a discussão que envolve comportamento e liberdades, ela traz uma matriz tão profunda que eu concordo integralmente com o que o Fábio disse há pouco. Esse é um debate tão delicado, que está sendo tocado de uma forma tão, eu diria a toque de caixa, por mais que isso seja algo já de muito tempo que se aguarda, mas na atual circunstância da sociedade, em que temos tantos jovens se perdendo no caminho por conta disso, em que temos tanta gente apodrecendo de enriquecer por conta do manuseio dessas drogas, utilizando-se, às vezes, da inocência de alguns, do vício de outros, da inconstância de outros para faturar em cima disso. creio que existe toda uma estrutura, um tecido social, que precisaria ser respeitado nesse debate e que precisaria amadurecer mais a nação para isso. Eu concordo que descriminalizar, além de perigoso nesse momento, cria um cenário muito desfavorável a políticas como as que você citou, Gregório, que historicamente foram muito efetivas no sentido de salvar gente do que a drogadição faz. E, mesmo assim, muita gente que não foi salva disso. E a gente fala o salvar no sentido amplo, de pessoas que desperdiçaram as suas existências, jogaram fora suas famílias, perderam seus empregos, corroeram suas economias, enfim, jogaram fora destinos que poderiam ser gloriosos, seus, por conta de excessos nesse sentido. E tudo o que a sociedade pode fazer para proteger as pessoas de si mesmas e de universos criminosos que exploram disso para ter ganho é necessário. E quando o Supremo vai na contramão disso, eu também fico extremamente preocupado com o que está por vir. Creio que precisaremos de muito mais proerdes, muito mais força para os proerdes da vida para que não tenhamos mais perdas, mas a tendência é que as tenhamos, porque, por mais que sejam quantidades com um certo grau de restrição, mas são quantidades que vão alimentar ainda mais o mercado que sobrevive disso e que vão fazer essa droga chegar, infelizmente, a muito mais mãos para um uso inadequado. Realmente, acho que é um tema, eu concordo, Denis, que precisaria de uma discussão maior que envolvesse mais vários setores da sociedade. E outra coisa, um outro assunto que é pertinente nesse caso é, mais uma vez, o STF recebe críticas e que estaria fazendo o papel do Legislativo, do Congresso. Acho que esse seria o papel do Congresso, não do STF. Está certo. Nós vamos para um breve intervalo. daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no seu Edição Extra. Um instante só. Estamos de volta com o programa Edição Extra e debatendo assuntos extremamente importantes da sociedade catarinense que foram colocados nos últimos dias na Assembleia Legislativa. Fábio, eu queria continuar o assunto agora que foi debatido também em sessão ordinária, mas que é muito importante e que me chamou muita atenção que o deputado pegou um levantamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre saneamento básico no nosso Estado. A gente sabe que tem um marco regulatório, um marco legal do saneamento que é uma lei federal de 2022 que pedia para os municípios e para os próprios estados trabalharem em cima das melhorias para o saneamento básico. Metade dos municípios catarinenses não tem sequer o saneamento ideal ou uma ação para que isso seja resolvido. uma preocupação que a gente vive num Estado tão rico, mas uma preocupação que tem que ser debatida e amplamente debatida. Com certeza, Gregório. Só para dar um exemplo, a capital catarinense, por exemplo, tem 58% de cobertura. A gente está acompanhando agora, inclusive, uma cobrança forte do prefeito aqui, do Topazio Neto, em relação à Casam sobre mais investimentos no sul da ilha. Ele, inclusive, colocou um prazo para que a obra no sul da ilha reinicie, caso contrário, ele vai mexer no contrato e vai contratar uma empresa privada para executar o serviço. A concessionária acabou de mudar a direção, tem um novo presidente, o Edson Moritz, que está às voltas com essas cobranças dos municípios e com razão. é inconcebível que um Estado como Santa Catarina que tenha índices tão bons em vários aspectos, inclusive de emprego, de movimento industrial, de movimento tecnológico, enfim, tenha índices de saneamento básico tão baixos. A gente está muito longe de cumprir a meta de universalização do Plano Nacional de saneamento. Se a gente não fizer alguma coisa rápida, a gente realmente não vai chegar lá. Florianópolis, por exemplo, tem a meta de chegar a 75% em 2025, mas eu acho muito difícil que se consiga. Nelis, um assunto aí que tem que ser debatido, a gente já participa da imprensa há um certo tempo, não somos velhos, começamos a trabalhar novos, jovens, para não dizer que somos velhos, mas que a gente vê muito esse debate e vê esse problema recorrente do saneamento básico que impacta em toda a saúde também, a gente sabe que tem toda essa questão, então é um assunto que tem que ser amplamente debatido, como disse o Gadotti, e resolvido. A gente vê no interior muitas cidadezinhas mesmo, sem condições nenhuma. Pois é, mas sabe que isso representa algo que o Brasil sempre foi desleixado, não é? E esse desleixo brasileiro, ele é representado de uma forma ímpar em Santa Catarina pela riqueza do Estado e por ser um Estado geograficamente pequeno na comparação com tantos outros demais. Nós temos outros Estados mais ricos que o nosso, que são muito maiores que o nosso, não é? Ou seja, tem mais população, mais mão de obra, mais empresa, mais indústria e tal, mas, mesmo assim, são pouco mais ricos que o nosso. Então, per capita, nós temos um Estado que há muito tempo já deveria ter depositado um olhar mais responsável, mais ágil para essas políticas. Isso não acontecendo prova, primeiro, o extremo desleixo do Brasil, institucionalmente falando, com esse tema. Segundo, Santa Catarina ter essa gravidade nos mostra o tamanho desse desleixo porque aqui teria há muito tempo recurso para se fazer isso. Terceiro, nos lugares onde os sistemas de esgotamento sanitário têm sido feitos, o cidadão está convivendo com outro problema. O dado que o Gadot traz sobre Florianópolis é assustador porque, vamos lá, é a nossa capital com tudo que envolve uma capital tem um potencial, uma vocação turística que tem como pré-requisito básico saneamento adequado para que não estejamos poluindo nossas praias e nós sabemos bem o que sofre já com o drama do esgotamento boa parte do norte da ilha, por exemplo, com cenários caóticos ali em algumas praias que são em gênese maravilhosas e que nós estamos aí destruindo dia após dia com essa incompetência coletiva, não é? E você vai estado afora tem situações muito piores, aqui em Criciúma o nosso principal rio foi destruído, hoje ele é um valo que cheira muito mal e que leva o nome da cidade, o rio Criciúma e que foi destruído por essa irresponsabilidade que persiste até hoje, até hoje nós temos embora alguns investimentos e gente que ainda arremessa esgoto cloacal direto em rios, em cursos d'água, não é? Isso é um negócio inconcebível para 2023. E aqui, Gregório, no caso de Criciúma, a Kazan tem feito já há alguns anos um pesado investimento porque o que hoje faz de cobrança o prefeito Topaz em Florianópolis, o prefeito Salvaro já fez há alguns anos em Criciúma e teve retorno. A Kazan já investiu mais de 200 milhões de reais em redes de esgoto, hoje a cidade está se aproximando de 55% de cobertura, vai avançar nos próximos anos para chegar nos 90% até 2028, é a meta. Só que nos lugares onde a rede passa, esse duplicar da conta está penalizando muito o cidadão. O pessoal que pagava 200 reais numa conta d'água agora paga 400, não é? Porque tem que pagar o sistema e é um sistema de investimento muito alto. Então era preciso também encontrar uma forma que não puna tão diretamente o cidadão, que se equacione isso, porque saindo caro as pessoas deixam de entender o poder didático do investimento que estão fazendo. Agora é inegável que é um investimento que está mais do que atrasado, Gregório. O que eu ia comentar é assim, vocês lembram que há algum tempo atrás havia um clichê de que investimento e saneamento não era prioridade porque não dava voto. E por isso ninguém investia, ninguém considerava prioridade. Isso muito antes de ter um plano nacional de saneamento que fixou essas metas. agora, o que está fazendo com que prefeitos se mexam em relação a isso e governadores também? Primeiro, a percepção, não só a necessidade de cumprir as metas, mas a percepção de que, vocês já comentaram isso, investir em saneamento é investir em saúde, especialmente em comunidades mais vulneráveis. Isso é importantíssimo discutir. Realmente, várias pesquisas mostram que uma comunidade com saneamento básico adequado vai reverter em menos gastos com saúde a pequeno, médio e principalmente a longo prazo. E segunda, segunda questão, essa discussão que está muito forte em São Jacareno agora, especialmente em algumas cidades específicas, está levando a uma discussão sobre o modelo da Cazan, o modelo de gestão da Cazan. O próprio novo presidente da Cazan, Edson Moritz, admite isso e fala isso claramente. Ele acabou de sumir faz uma semana e ele vai começar a conversar com as prefeituras, disse que vai lançar mão de consultorias externas, vai conversar, já começou a conversar e vai ter mais conversas com o presidente da empresa concessionária do Paraná, Sannevaro, o Claudio Stabini, que é considerado a referência melhor em prevenção do país para poder ter ideias, saber que projetos que deram certo em outros lugares que ele pode implantar aqui em Santa Catarina. A Cazan não está num momento bom em termos financeiros e vai ter que encontrar alternativas para conseguir atender aos seus clientes, às prefeituras que estão cobrando resultados. Denis, justamente o que o Gadot falou, a gente sente isso em algumas cidades do extremo sul do estado que acabaram migrando até mesmo, deixando a Cazan indo para outras autarquias. E isso aí é preocupante e esse assunto tem que ser discutido realmente, porque o serviço tem que ser de qualidade. Não adianta a gente explicar para o cidadão que ele tem que ligar na rede de esgoto e tudo mais se não tiver como dar condições para ele. Hoje, Florianópolis e Cristiúma creio que são duas das maiores economias que a Cazan serve, porque de resto muitas cidades, até as de maior porte, as de médio porte e principalmente as de pequeno porte, elas estão migrando para sistemas próprios e isso, por um lado, esvazia a Cazan, por outro lado, mostra dificuldades da Cazan em se alinhar a essas metas do plano de saneamento nacional que requer essa demanda, esse investimento todo, investe mais em uma cidade, menos em outra, aí depende do poderio político, aí depende da engenharia do prefeito, aí depende da engenhosidade e da viabilidade do projeto, você pega, por exemplo, regiões litorâneas, as cidades balneárias que são tão estratégicas, elas precisam ter um esgoto adequado, tanto quanto as outras, mas as que são balneárias, elas atraem o nosso turista que é um capital que Santa Catarina não pode desperdiçar, é um nicho econômico que o nosso Estado tem pujança em tal, mas se continuarmos poluindo nossas praias, eu temo, eu receio, no médio prazo, pelo futuro dessa indústria turística com a pujança que tem hoje, porque não conseguimos cuidar das nossas cidades balneárias, que, claro, elas impõem, em termos de engenharia, um enorme desafio, você fazer uma rede de esgoto, acompanhamos um projeto próximo aqui a Criciúma, em Balneário Rincão, uma dificuldade você fazer um projeto, porque lençóis freáticos baixíssimos, terreno altamente arenoso, com característica de praia, é um desafio de engenharia tremendo, e são lugares cujas habitações que estão consolidadas, não é? Aí tem núcleos urbanos de 15 mil, 20 mil habitantes, você vai fazer como? Mas tem que achar uma solução, e aí está a Cazan com o seu aparelhamento para isso, é para isso que a Cazan tem que se voltar, e não para financiar a indústria de laticínio e outros absurdos mais, e aí está a Assembleia, que, aliás, tem chamado muito a atenção no sentido desse rumo da nossa empresa de água e saneamento, que tem que investir em água e saneamento, e não em laticínio, queijo, leite, ou outros afins, para isso temos empresas privadas muito competentes. E, de mais a mais, eu noto uma disposição, Gregório e Fábio, do catarinense em investir nisso, mas desde que ele entenda que é um investimento com limite, que existe um bolso maior a dar conta desse cálculo e dessa realidade, e que vamos ter lá adiante um resultado, ou seja, em 5, 10 anos, esses sistemas estarão pagos, operando, beneficiando o cidadão, beneficiando o meio ambiente, a economia, mas chegando em algum lugar, chegando em algum lugar. Então, nós precisamos entrar com os dois pés nessa questão do saneamento. Viu, Gregor? Gadotti, um ponto também que eu quero trazer ali, que o Denis trouxe muito bem colocado, é a questão do crescimento desordenado. A gente vê esse crescimento desordenado aqui em Florianópolis, aconteceu muito, em Canasvieiras, porque Florianópolis tem várias cidades dentro de uma cidade. Em Canasvieiras foi isso que aconteceu, foi crescendo, 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 e não se olhou para o outro lado, o saneamento básico. E agora, a gente tem que correr do prejuízo, tem que correr desse prejuízo. Então, tem que se olhar também com muita, digamos assim, determinação para essa questão do crescimento desordenado e também conscientizar a população, que muitos falam, não, eu vou jogar aqui na rede, não vai dar nada, só eu e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado. Enquanto o Denis estava falando, eu estava pensando sobre isso. O ideal é que a gente tivesse superado essa etapa, que a gente tivesse já com a universalização, adicionalmente, vamos investir em outras políticas públicas. Mas, enquanto isso não acontece, realmente, eu concordo com você, Gregório, a gente vai ter que levar em paralelo a recuperar o tempo perdido do investimento do saneamento básico, do esgoto, cobertura do esgoto, do saneamento básico. Enquanto isso, adotar medidas para conter a ocupação desordenada. Florianópolis também está discutindo bastante isso, porque, realmente, especialmente no norte da ilha, o Rio Vermelho, em que a ocupação, as irregularidades chegam a 80% do território, é um percentual muito grande. Em paralelo, está havendo uma discussão de como conter essa ocupação ordenada, desordenada. Houve revisão do plano diretor, que tem algum instrumento que a Prefeitura alega que vai ajudar nisso. A Câmara também está discutindo com bastante atenção isso. agora, realmente, precisa ter a concentração da sociedade civil e dos moradores. Não dá para deixar tudo na conta do poder público, não. Perfeito, então. Vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Edição Extra. Estamos de volta com o último bloco do Edição Extra, tratando dos assuntos que foram repercutidos no Legislativo catarinense. Gadotti, agora vamos tratar de um assunto muito importante que a Assembleia Legislativa vem sempre conversando com isso, conscientizando a sociedade e agora fez mais um seminário sobre autismo em Jaraguá do Sul para que as pessoas tenham conhecimento disso, para que as pessoas saibam como lidar com isso. Importante esse assunto mesmo, importante essa discussão e ampliar. Muito importante e é bom que ela esteja cada vez mais presente em todos os ambientes, inclusive na Assembleia Legislativa. Eu tenho acompanhado isso. Me chamou a atenção, por exemplo, nessa audiência, uma questão levantada pela psicóloga Ana Carolina Mota de que mais do que educar o autista é educar quem não é autista para saber lidar com esse problema. Eu percebo que há muita desinformação em relação ao tema e essa desinformação leva a preconceito. As pessoas não sabem que existem vários níveis de autismo que em quase todos eles a pessoa que tem o aspecto autista consegue ter uma vida integrada à sociedade, consegue fazer quase todas as atividades ou todas as atividades que as demais fazem, ter convívio social, trabalhar. E é importante que essa discussão aconteça, seja cada vez mais forte, envolva deputados, envolva executivos para que políticas públicas adequadas sejam tomadas e que a sociedade seja cada vez mais consciente em relação a isso. Denis, a Assembleia está sendo protagonista nisso, levando esse assunto para todo o Estado justamente para colocar o grande público para conhecer o transtorno do aspecto autista para que saibam que realmente as pessoas podem conviver em sociedade. Como disse o Gadot, tem vários níveis. Então, é importante esse assunto porque se tinha muito preconceito com relação a isso. Não conheço, deixo de lado. Agora não, as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer e principalmente conviver. E o que citou o Gadot agora há pouco de que mais do que educar o autista, nós precisamos educar quem não é autista para absorver com naturalidade as peculiaridades do autista, isso pontua tudo, isso resume absolutamente tudo que a gente nota de disposição da Assembleia nessas iniciativas e também de iniciativas que existem em estado afora. Consequentemente, hoje eu conversei com o pessoal da direção da Associação dos Amigos dos Autistas aqui da região carbonífera, aqui em Criciúma, por exemplo, na Escola dos Autistas, na Escola da AMA, como é conhecida aqui, nós temos 250 alunos dos mais diversos graus de autismo que não se encaixam numa rotina escolar, então tem esse ambiente adequado para eles com atividades específicas, com equipes técnicas especializadas, com professores especializados com este teor e existe uma fila de espera que é muito maior do que esse número. Se duplicarem a capacidade da escola, continuaremos tendo fila de espera e olha que muita gente vai se virando como pode, a rede escolar vai absorvendo com algumas limitações porque não tem o pessoal adequado, porque às vezes a própria estrutura não é preparada para isso, os coleguinhas não entendem, falta um aconselhamento mais adequado em casa, falta um bom exemplo de como lidar com cortesia, com calma, com paciência, um entendimento de que aquelas pessoas têm algumas características diferenciadas que precisam ser abarcadas, abraçadas, compreendidas e quando a Assembleia assume esse papel de provocar isso o Estado afora, ela está compreendendo que é uma luz vermelha que acende em vários pontos do Estado, nós vamos criando bolsões de falta de discernimento e é preciso que a sociedade reaja e a sociedade vai reagir assim, de forma organizada, com o Malesk provocando, com entidades Estado afora sendo incentivadas para terem capacidade maior, municípios sendo compreendidos para investir na sua mão de obra, das suas secretarias de educação, para que os seus professores tenham treinamento adequado, para que no futuro, Gregório, não precisemos dissociar e a escola consiga absorver todo esse pessoal, o aluno que não tem, que vai ser treinado para isso, para acolher o autista e o autista que estejam no mesmo ambiente, porque vai ser bom para o crescimento de ambos, não é? E esse é um ideal que eu acredito que nós poderemos alcançar, mas vai levar um tempinho ainda e vai depender da prosperidade de ações como essas que estamos citando aí, Gregório. Outra coisa, se me permitem, Dênis e Gregório, é quanto mais informação a sociedade tiver, a gente tiver, vai ser mais fácil ter um diagnóstico precoce, né? A gente percebe que muitas pessoas foram diagnosticadas muito tarde pela falta de informação das famílias, dos pais, enfim, de quem estava próximo. e quanto mais o diagnóstico for precoce, melhor para essas pessoas e para as pessoas que vivem no entorno delas, né? Eu acho que outro assunto colocado na audiência pública é o capacitismo, né? É uma palavra que tem sido, que aparece muito nessa discussão, que é quando as pessoas têm o preconceito e subestimam a capacidade de quem tem autismo, que é o que eu falei lá no início, né? Acham que ela não vai ter condições de fazer, ter uma vida produtiva, ter uma vida social, enfim, né? E a gente percebe com vários exemplos aí que não é verdade. Ô, Denis, a gente também vê aí o papel importante da Assembleia Legislativa nesse tema do autismo aí e quanto eles vêm conversando os parlamentares sobre essa questão, até mesmo porque muitas vezes eu sou pai de autista, eu já citei outras vezes aqui, a gente tinha dificuldade, muita dificuldade em acessar os direitos do filho e tinha que todo ano lá ter um atestado para dizer que ele era autista e a Assembleia vem discutindo isso para que tenha validade indeterminada esse atestado, né? Porque na verdade é um transtorno, um transtorno não é uma doença, tem que saber diferenciar uma coisa da outra, é um transtorno, ele não tem cura, ele vai seguir. Então, é um trabalho muito grande tu ter que anualmente ter que ir lá comprovar que o teu filho é autista para ter um CID para te conseguir todos os direitos. A Assembleia também vem debatendo esse assunto aqui de forma grandiosa. É, porque vamos lá, um desburocratizar resolveria duas questões, porque se nós tivéssemos um sistema mais ágil de diagnósticos, porque existe um grande problema de diagnóstico também, né? Uma uniformidade, uma massificação de diagnósticos, porque outro dia eu conversava com um profissional da área e ele dizia, olha, Denis, há uns 15 anos a gente acolhia aqui 10 anos ou menos, a gente acolhia aqui na clínica um, dois casos por semana, novos. Hoje a gente acolhe três por dia. Aí, por quê? Porque temos mais autistas ou porque temos mais diagnóstico? As duas coisas. Agora, nós estamos falando de estruturas que não têm o tamanho adequado ou por serem privadas e não poderem atender a todos ou todos não podem acessar, a rede pública tem lá suas dificuldades para diagnosticar também. Então, eu creio que o grande choque nisso seria um investimento maciço no diagnosticar, no encaminhar e que esse diagnóstico, feito com a amplitude que merece, que ele daí sim tivesse essa validade indeterminada ou de vários anos, né? Para lá na frente, olha, daqui a uns 10 anos tem que rever o diagnóstico para ver que evolução teve, se teve alguma evolução, se piorou, se melhorou, enfim, porque a cura não aponta-se, mas apontam-se progressos, isso é natural e daqui a pouco isso será identificado num novo diagnóstico lá adiante. Então, eu creio, Gregório, que um investimento maciço em cima da provocação que hoje já é feita, um investimento futuro maciço na organização do diagnóstico, estendendo aí sim esse prazo de validade do diagnóstico, melhoraria muito esse fluxo. Vamos trocar um pouquinho de assunto então, porque hoje a pauta está recheada, hoje nós já falamos sobre vários assuntos aqui, vamos falar sobre mais um de extrema importância, porque nós temos aqui 500 quilômetros de faixa litorânea, somos beneficiados, um estado aqui que é realmente belíssimo e hoje só temos seis escolas do mar, são escolas que têm a educação básica, mas com foco também na educação ambiental, na educação oceânica, ensinar um pouco mais para as crianças e a Assembleia entrou nessa discussão, fez uma audiência pública para tentar ampliar, ramificar, aumentar esse número de escolas do mar. Gadotti, como é que você vê essa questão e ainda mais aqui para nós, Santa Catarina com esse litoral maravilhoso? É uma bandeira que está sendo levantada pelo edital do Matipo, que já defendia essa pauta aqui em Toranópolis como vereador durante os dois mandatos. Eu acho relevante, acho importante. Primeiro que pega aí criança e adolescência, para que a gente consiga pensar e tenha esperança de dias melhores daqui para frente. A gente pensar que o Santa Catarina com o litoral como o que a gente tem, ter só seis escolas mais realmente é pouco. É importante que esse trabalho da Assembleia Legislativa via Comissão do Meio Ambiente prospere, é um trabalho disponibilizinho e está começando agora. Tomara que prospere para que realmente daqui a um tempo a gente tenha mais escolas do mar funcionando e com uma pauta importante de educação ambiental e de incentivo à preservação ambiental. Denis, importante a discussão, porque até mesmo a gente acaba muitas vezes desconhecendo o que uma escola dessa faz, as crianças também não têm acesso, os municípios mantêm essas escolas ou entidades privadas acabam mantendo e financiando e justamente a Assembleia está provocando de forma positiva que o governo do Estado entre nesse projeto, participe desse projeto, ensine mais nossas crianças a preservação e tudo mais, porque na verdade nós temos um litoral maravilhoso, mas como falamos antes, saneamento básico, por exemplo, falamos que hoje não se cuida disso no litoral, se despeja no nosso mar e tudo mais, tem que ter essa consciência para a gente ter um litoral sempre belíssimo e repleto de turistas e que as nossas crianças cuidem e levem para casa para os pais também esses cuidados. Eu costumo dizer, Gregório, Fábio e amigos, que nesse tipo de assunto eu tenho muito mais esperança, eu deposito muito mais expectativa nas crianças do que nos adultos, porque a criança tem um efeito multiplicador extraordinário, quando no tempo certo ela recebe conhecimentos adequados como esses associados à causa ambiental e eu digo isso com o mérito de quem teve a sorte de crescer como ambientalista em casa. Minha irmã, ela é bióloga por formação e as linhas de estudo dela, de mestrado, doutorado, foram na linha do mar. Ela é uma aficionada pelas coisas do mar, então eu aprendi muito do mar por conta da minha irmã que hoje atua como bióloga em Brasília e ela foi alguém que desde o comecinho lá foi incentivada pelos meus pais por uma particularidade da época do crescimento dela de cultuar essas coisas, de respeitar essas questões, de quando ia para a praia carregar o seu lixinho, quando estava passeando no parque e não jogar o papelzinho de bala no chão, esses detalhes, sabe, que no caso dela foram moldando uma profissional da biologia altamente associada ao meio ambiente. Vejam, estou falando de uma família lá do interior do Rio Grande do Sul que fez isso. Imagina uma escola fazendo isso e constantemente, multiplicando o conhecimento com esse viés, levando-se em conta que Santa Catarina tem tudo para fazer isso, porque se nós temos uma Santa Catarina litorânea, nós temos uma Santa Catarina interiorana que admira o seu mar. Então, nós temos um Estado que é uníssono na sua perspectiva de vocação marítima, que vive de portos qualificados, que vive de pesca importante, que vive de turismo intimamente ligado a essa capacidade marítima, ou seja, nós temos tudo para preservar por intermédio da educação e para educar por intermédio da preservação. Basta que organizemos isso de uma forma mais múltipla e esses seis exemplos precisam ser multiplicados e creio que nós temos condição para isso, porque tem escola, tem mar, tem gente, você vai chamar profissionais capacitados dessas áreas que tem por aí e você vai fomentar a formação de mais profissionais com essa capacitação para colocar lá uma educação ambiental associada ao mar, associada à fauna marinha, associada à limpeza dos mares, à sujeira dos oceanos, ao conter do esgoto nas linhas marítimas, ou seja, Gregório, nós temos razões de sobra para, primeiro, parabenizar a iniciativa da Alesc e, segundo, sonhar que os nossos deputados consigam provocar os nossos governantes para multiplicar e muitas vezes esse exemplo litoral afora. Gadotti, também em sessão ordinária, outro assunto que foi amplamente discutido e esse deve ser também debatido e tem que ter muito cuidado com relação a isso, que é o déficit da Previdência nosso aqui. Os deputados, novamente, colocaram a preocupação que se tem que é 6 bilhões ao ano, 6 bilhões ao ano, um déficit que daqui a pouco o Estado não aguenta mais. Ele vem discutindo isso, entra na Casa Legislativa, há uma discussão sempre muito enérgica com relação a esse assunto, mas tem que haver realmente, tem que tentar dar uma solução para esse caso. É, isso é um assunto espinhoso. Durante o governo Colombo até houve aquela polêmica do aumento da alíquota, que agora há algum deceno que seja modificado, mas assim, é um assunto que não pode ser colocado para debaixo do tapete. É providencial que o sargento Lima do PL tenha levantado a discussão em plenário, são quase 6 bilhões de déficit por ano, ou seja, o Tesouro do Estado tem que, é um valor que o Tesouro tem que cobrir o prejuízo da Previdência que não consegue dar conta de pagar sozinha as aposentadorias e as pensões. Assembleia e Executivo e sociedade, nós todos vamos ter que discutir isso de frente. Como resolver isso? De onde vai sair esse dinheiro? não tem segredo, não tem almoço grátis, de algum lugar vai ter que sair para resolver esse sistema. E pior ainda, se a gente não conseguir resolver agora, a tendência é que fique cada vez pior. a gente está vendo e o Censo mostrou isso, comprovou isso, que a população brasileira está envelhecendo, ela está envelhecendo mais, a população mais idosa está aumentando mais do que a população jovem e isso vai ser uma tendência. Como é que isso vai acontecer? Vai ficar daqui a 10, 20 anos. é um problema hoje, está sendo administrado, não improvise, mas vai chegar o momento que a sociedade, o governo, a sociedade vai ter que ter uma solução definitiva. Denis, uma conta que não fecha e como o Gadotti falou, nossa população vem envelhecendo, a gente não quer ser uma Grécia, que acabou tendo esse problema e justamente quebrou por conta disso, então tem que olhar para isso de forma bem pontual mesmo. aí que está, a Previdência ela não pode ser um assunto de próxima eleição, ela precisa ser um assunto de próxima geração, a Previdência é tema de Estado, não é tema eleitoral e infelizmente nós não vemos em Estado algum no Brasil o encarar nessa perspectiva técnica, vegetativa de sobrevivência e de garantia de futuro, nós não sabemos como será a Previdência, bom, dos nossos filhos não sabemos, imagina a nossa, já temos dúvida em relação a nossa, imagina das futuras gerações, nossos filhos, netos, eu penso que existe um caminho muito natural, mas que politicamente é de fato espinhoso, mas existe um caminho natural para começar a consertar isso e que para quem tem direito adquirido, claro, é impossível, mas para futuro nós precisamos dar um basta nessas superaposentadorias, nesses privilégios excessivos, nesses inflares de valores que são constrangedores, de aposentado que ganha mais que um presidente da república, isso aí é um negócio inconcebível, mas a pessoa adquiriu direitos durante a carreira, então esses direitos precisam ser revistos, talvez estejam havendo excessos em determinados direitos, talvez não, tenho absoluta certeza disso, porque houve épocas em que se punia o aposentado de 3 mil reais, 4 mil reais e não se punia, entre aspas, para uma contribuição mais vultosa, aquele de 80 mil, de 50 mil, de 60 mil, de 40 mil, que num cenário de um país da condição econômica do Brasil, representam extravagâncias, representam situações fora da curva, mas fora da curva que pesam muito para o orçamento, então, não quero aqui elencar vilões, não é essa a questão, a questão é que em algum momento da vida pública brasileira, nós precisaremos encarar que não existe caixa para pagar as super aposentadorias, que pesam demais essa máquina, elas precisam em algum momento ter um limite, olha, meu amigo, a partir de agora não vai aposentar mais com X, é todo mundo chegar no Y, tem gente que vai chamar isso de socialismo, eu vou chamar isso de pé no chão, viu Gregório? Tá certo, Gadotti, obrigado aí pela participação, muito bom o revê-lo, nós que trabalhamos há um tempo junto aí, agora participar com você do Edição Extra foi um prazer, obrigado mesmo pela participação. Prazer foi meu, até a próxima, Gregório. Denis Luciano, da mesma forma, muito obrigado, vamos torcer pelo nosso Criciúma aí, né Denis? Com certeza, pra manter Santa Catarina, colocar Santa Catarina na Série A. Obrigado amigos e até a próxima. É isso aí rapazes. E com isso, a Edição Extra de hoje vai ficando por aqui, a vocês de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.